Na vida de todos nós Existe a felicidade Momentos que na verdade Vem compensar nossos sofrimentos Mas vem o cruel momento Do fim da nossa alegria Tristeza e nostalgia Vem dominar nossos sentimentos É a saudade de um grande amor É a saudade do amor que partiu É a saudade sempre É a saudade de vão com sinceridade Quem saudade não sentiu Se alguém disser que não sentiu saudade Vou dizer bem a verdade Amor ainda não senti Na vida de todos nós Existe a felicidade Existe a felicidade Momentos que na verdade Vem compensar nossos sofrimentos Mas vem o cruel momento Do fim da nossa alegria Tristeza e nostalgia Vem dominar nossos sentimentos É a saudade de um grande amor É a saudade do amor que partiu É a saudade sempre É a saudade de vão com sinceridade Quem saudade não sentiu Se alguém disser que não sentiu saudade Vou dizer bem a verdade Amor ainda não sentiu É a saudade do amor que partiu E a saudade do amor que partiu